Carleano Divulgações Só no balanço, no balanço, no balanço Vem na batida do teclado, no solinho da guitarra Tô tomando uma gelada junto com a rapaziada Tô de olho na morena, ela me encantou Eu tô que tô na dela, tô que tô que tô Ô morena, vem, vem dançar comigo Ô morena, vem, vem dançar comigo Ô morena, quero ver seu rebolado Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Ô morena, vem, vem dançar comigo Ô morena, vem, vem dançar comigo Ô morena, quero ver seu rebolado Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo E a galera dançando gostoso nesse forrazão Chama! Ô, morena, vem dançar comigo Ô, morena, vem dançar comigo Ô, morena, quero ver seu rebolado Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Ô, morena, vem dançar comigo Ô, morena, vem dançar comigo Ô, morena, quero ver seu rebolado Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Pena batida do teclado no solinho da guitarra Tô tomando mais gelada junto com a rapaziada Tô de olho na morena, ela me encantou Eu tô aqui, tô na dela, tô aqui, tô aqui, tô Ô, morena, vem dançar comigo Ô, morena, vem dançar comigo Ô, morena, quero ver seu rebolado Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Ô morena, vem dançar comigo, vem Dança comigo, moreninha Ô morena, quero dançar o meu lado Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Ô morena, vem dançar comigo Ô morena, vem dançar comigo Ô morena, quero dançar o meu lado Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Obrigado.